Vamos fazer agora a nossa correção do ditado presencial online. Vamos fazer a correção do nosso ditado, por favor. Vou compartilhar, tá? Vou compartilhar. Vamos fazer a correção do ditado. Olha só, vamos começar a nossa correção, hein? Por favor, Filipe. Online estão me ouvindo? Sim. Vamos lá, número 1. Eu ditei canto. A partir de agora não pode mais apagar, hein? Canto. Olha, esse A, N aí, que dá o som nasal na palavrinha canto. Não só as palavras que tem tio, que são nasais. Aqui trabalham com A, N e A, N. A, N, I, O, U. São também palavras com som nasal. Número 2. Bombeiro. Bombeiro. Se tiver faltando pingo, tô aí, está errada, hein? Canto. Bombeiro. Não. Vai fazer o dever. Agora é empada. Vai fazer o dever. Não, tá. Três. Empada. Cuidado que M antes de P e B. Pare de falar para poder entender. Quatro. Quatro. Tempo. M antes de P e B. Cinco. Temperatura. Sete. Seis. Desculpa. Enxame. Quem errou, coloca o zerinho e coloca a palavra certa ao lado. Sete. Pongô. Oito. Caminhão. Nove. Tontura. E dez. Balanço. Tá aí corrigido. Quem errou, coloca o zerinho e coloca o certo na frente. E arco, já corrigiu? Vai, banheiro. Aqui, ó. Acertei tudo. Que bom. Parabéns. Parabéns. Tem outro detalhe aqui presencial. Eu falei que quem errou, vai colocar o zerinho certo na frente. Se eu for corrigir e eu achar o erro e o aluno passou por cima e não quis olhar, vai fazer aquela palavra umas dez vezes. Porque não prestou atenção na correção. Ponto e zero. Ponto e zero. Ponto e zero. Isso e mais aqui pra quê? Isso aqui não tá certo? Olha só. Qual parte autorizei a mover? Nenhuma. Vamos passar para o número dois. Vamos lá. Ô, Davi, eu já pedi silêncio, não já? Eu já pedi silêncio, não já? E construa uma frase. Você vai escolher qualquer uma destas palavras de 1 até 10. Escolha uma e construa uma frase. Uma frase que começa com letra o quê? Maiúscula. Já viram que a frase é pessoal. Portanto, cada um vai falar a sua na hora da correção. Não entendeu, nem vai entender. Ele vai ficar quietinho fazendo dever dele. Vamos embora. Dever. Maria Eduard, por favor, vira para a craia. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não conhece as sílabas? Então, você vai juntando as sílabas. Você pode até ter algum erro. Mas assim, você tem todos. Entendeu? Então, você vai juntando as sílabas. 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 Irginal ou Irginal de Pereira? Só Irginal. O que é esse Irginal? Não, eu não entendi. É natural. Só Irginal. Ai, 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 ai. Vira para frente. Vira para frente. Ajeita a marcha. Pode escrever mais uma. Pode escrever duas palavras. Fazer uma frase com duas palavras? Não pode. Maria, não precisa sair do seu lugar, porque você não está longe de Isabela. Uma cadeira apenas está separando as duas. Portanto, você fala e ela ouve. Sim. Pode fazer duas palavras, certo? Duas palavras em uma frase. Beleza. Não pode fazer duas frases. Bernardo, vem cá. Pode fazer a minha filha. Vamos lá. Eu... Você quer escrever o quê? Você quer escrever o quê? Vamos lá. Eu passei. Queria. Vai. Pensa. Quer e no que. Como é que eu quero aqui? Como é que eu quero? Ajeito o ar. Puxa a perninha agora. Olha só. Lê aqui. Você falou meio. Aqui está meio. Como é que é o meio? Hã? Ó. Má, me, me. Como é que é o meio? Isso. Vai. Agora vamos para cá. Tô. 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 O que 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 tá contando aqui? Pra fazer o tô? Hã? Gente. Aonde está que eu deixei conversar? Em lugar nenhum. Por favor. Eu vou precisar ficar desligando o áudio toda hora? Aí, ó. O Ná tá certo. Agora, pra você fazer o Ná, tá focando o quê? Isso. Eu queria me tornar bombeira. Agora vamos lá, a palavra bombeira. Olha só. Você já escreveu bombeiro? Aqui em cima. Onde tá o bombeiro que você escreveu? Olha aqui. Isso aqui é um M ou um I? Um M. M ou N? Tem duas ou três perninhas? Olha só. M é assim. M é assim. Bombeiro é com M. Sim. Então escreva aqui bombeiro. Qual é a bonita? É... Eu posso escrever três palavras com uma palavra só? Numa frase só. Entendeu, Belém? Aí, ó. É só você ir pensando na sílaba que você consegue. Olha só. Parou a conversa? Vocês estão conversando demais. Conversando. Ficando em pé. Eu não vejo a Isabela em pé. E ela fala com você do mesmo jeito que você fala com ela. Só que ela não se levanta pra ir lá na sua mesa. Tem que aprender, Maria Eduarda. É isso. Tia, já terminei a minha frase. Você já copiou isso aqui, Davi? Eu preciso tirar isso aqui da tela. Já está aqui a meia hora. Por favor. Como que eu vou lidar com as outras crianças se você não consegue copiar um numerozinho aqui? Fica brincando aí, olhando pra ontem. Por favor, Davi. Breno. Vê com ele aí, porque eu vou ter que tirar daqui pra perguntar os online. Pô, apesar de que está faltando só quatro minutos pra o recreio. E eu tenho que perguntar um por um. Não, não faz pra ele, não. De novo, você em pé. Meu Deus do céu. Eu não vejo nenhuma menina... Maria, você ficou em pé pra quê? Maria, ninguém pediu você pra abrir nada, Maria. Por favor. Eu usei dois palavras, tá? Eu vou mandar você subir. Não vai ficar aqui, não. Eu vou mandar você subir. Rapaz, você não fez o dois. Você quer saber do três. Ele fez a frase? Tem. Isso que é uma frase? É, mas o é tem acento, não é não? É. Quando é e, não tem, mas é tem acento. Tia, eu já tenho o direito de fazer a frase. Tá, daqui a pouco eu vou perguntar a todos que estão online. Eu vou perguntar a frase que está presencial. Só que eu não vou começar agora. Porque se eu começar agora, vocês vão pro recreio e vai ter que interromper, entendeu? Então, vamos deixar para nós o recreio. Por que que está em pé? Por quê? Por quê? Não fala, repete. Tá, não tá muito, viu? Eu falei que fica bonita. É, tá mais ou menos. Tá, fica bonita. O texto do Céssia, o texto do Cetor, né? Tá bom. Vai, vai, vai. Se você fizer projetinho, você faz a letra bonita e você vai lembrando das sílabas. É só você lembrar das sílabas. Ó, você estudou as sílabas todinhas. É só você lembrar. E quando faz o som do L no meio da palavra, a garganta tensa, a, é, 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 é. E quando está no L, tem que ir para o porto. Quando ele está junto, tem dois으�ros para o L também. Não tem nenhuma palavra com dois L e o L, tem no L. Por exemplo, carro, você vai usar quantos L? Vem cá! Pronto, tia Marcia, eu já fiz minha prática. Alunos online podem ir para o recreio, vamos corrigir na bola.